Meus queridos, voltamos. Última aula versando sobre a Lei Orgânica da Assistência Social. Estou tentando trabalhar com vocês da forma mais didática possível. É muita informação, às vezes de forma desconexa. Nós encontramos uma parte da legislação da Lei Orgânica da Assistência Social que não conversa. O restante vai ser assim até o final. Eu garanto para vocês, essa última aulinha aqui vai versar ainda sobre os últimos assuntos dentro da LOAS. O ideal é que você faça um mapa mental. Vai te ajudar bastante dentro desse processo. Não espere entender. Eu quero que vocês dominem. Não quero que vocês, como eu disse, defendam ou harmonizem isso com outros assuntos. Eu quero que vocês dominem. É um nível diferente. Isso aqui é concurso. Falamos no final da aula passada, benefício e prestação continuado, na verdade. E vamos seguir agora. Temos muitos assuntos ainda pela frente. Agora mais em forma de tópicos. A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento de que trata o parágrafo 2º, composta por avaliação médica e avaliação social, realizadas por peritos. Ah, professor! Quem são esses peritos aqui? Não sei. Realizados por peritos e por assistentes sociais. Médicos peritos e assistentes sociais do INSS. Nós sabemos que o benefício e prestação continuada sai do bolso do Ministério do Desenvolvimento Social. Perfeito! Primeiro ponto. Ele é operacionalizado, ou seja, ele é pago pelo INSS. Segundo ponto. Terceiro ponto. Há uma parceria, então, no Ministério do Desenvolvimento Social e a Previdência, no caso, a agência do INSS, para essa reavaliação da deficiência. Lembrando, a cada dois anos eu tenho que realizar esse exame periódico que nós falamos no slide anterior, não é verdade? Eu tenho que revisar o benefício e prestação continuada a cada dois anos, e isso é feito pelo médico perito e pelo assistente social do INSS. É o psicólogo que vai fazer isso? Não, não é o psicólogo. É o enfermeiro? Não. Médico perito e por assistente social. Guarde, por favor, caso você queira aprovação. Eu sei que você quer. Eu mais ainda, eu quero ver a sua entrevista. Médico perito e assistente social. Combinado? Beleza! Terminou? Benefício de prestação continuada? Terminou. Vamos falar agora de benefícios eventuais. São aqueles que não estão dentro do benefício de prestação continuada. O próprio nome já fala. É um benefício eventual. São provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do suas e são prestadas aos cidadãos e famílias em virtude do nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. A concessão e o valor dos benefícios serão definidos pelos estados, DF e municípios. Professor, quem que vai conceder esse benefício? Está aqui. Estado, Distrito Federal e Municípios. Cadê a União? Cadê a União? Não está aqui. A União não está aqui. Então, o Estado pode conceder isso? Teve um deslizamento de terra? Pode. A União, o município pode conceder isso? Pode também. Não tem problema nenhum. Houve um programa. Vamos imaginar, por exemplo, que nós tenhamos, num país distante, uma barragem lá, guardando os resíduos de uma mineradora e essa barragem estoura. Vamos dar um nome para essa empresa. Samarco. Vamos imaginar isso. Perfeito? Ocorreu uma calamidade pública ali, absurda. O maior desastre ambiental do Brasil. Provavelmente um dos maiores aí da América Latina na história. O que acontece? O que acontece? União não. Vou corrigir aqui. O Estado e o município, o Estado e os municípios podem conferir esses benefícios eventuais para a família. Então, pegou aquelas famílias lá da região que perderam suas casas e colocou, por exemplo, em uma residência provisória, alugou um espaço, colocou lá residências provisórias e paga mensalmente para essas famílias um subsídio para que elas tenham condições mínimas de vida. Então, a concessão do valor dos benefícios serão definidos por estados, distrito federal e municípios e previsto nas respectivas leis orçamentárias anuais com base em critérios e prazos definidos pelos respectivos conselhos de assistência social. Olha, até aqui o conselho manda. O conselho vai definir qual é o valor e por qual prazo esse benefício eventual vai ser concedido. O conselho vai ter essa dupla função, qual o valor e qual vai ser o prazo definido. Aqui fala só da questão do prazo, mas o valor também entra dentro disso. Professor, mas como é que o município calcula isso? Ele vai ter uma renda orçamentária, um valor orçamentário dedicado a essas situações de emergência. Perfeito? Posso pagar, em alguns municípios nós chamamos isso de vale enxoval. Em alguns municípios tem isso, um benefício para o enxoval, um enxoval só, alguns municípios têm isso. É previsto, tem uma periodicidade, há uma expectativa, sim, morte também. Agora, em caso de calamidade pública, não tem. O município deve ter essa rubrica orçamentária já esperando algum tipo de desastre. Tem que estar preparado. Falamos então dos benefícios eventuais e agora vamos falar dos serviços socioassistenciais. São atividades continuadas que visam a melhoria da vida da população e cujas ações voltadas para as necessidades básicas. São aqueles vistos na tipificação. Tudo que está lá dentro do cardápio da tipificação, está aqui dentro, é considerado serviço socioassistencial. Temos os programas da assistência social. O que são programas de assistência social? São ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos. Então, tem começo, meio e fim. O programa tem começo, meio e fim. Para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e serviços assistenciais. Serviços socioassistenciais. Como é que eu diferencio de programas da assistência social? O serviço socioassistencial é constante. Todo mês tem, todo ano tem. Entrou governo, saiu governo, continua tendo. Está lá no cardápiozinho. O que são programas da assistência social? São rearranjos desses serviços socioassistenciais e novas ações que vão ter objetivos definidos dentro da lógica do município, do estado, da união ou do distrito federal. Perfeito? Programas voltados para o idoso e a integração de pessoas com deficiência são devidamente articulados com o benefício de prestação continuada. Não é uma rede? Aqui nós não estamos falando do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social. Então, obviamente, tudo deve ser trabalhado de forma integrada. Vamos diferenciar agora serviços. Perfeito? Temos dois equipamentos que nós trabalhamos. Eu vou até anotar isso para que não haja confusão. Eu vou chamar de equipamentos. Essas estruturas físicas que oferecem serviços. Equipamentos. Professor, o que são serviços socioassistenciais? Nós falamos isso nesse slide anterior. Atividades continuadas. Serviços socioassistenciais. Programas são ações integradas. Perfeito? Com tempo definido. Tempo e área definidos. Beleza? Então, eu vou trabalhar primeiro com equipamentos. Daqui a pouco vou falar do PAIF e do PAEF, que são serviços. O que são equipamentos? São estruturas físicas para a oferta, para o acolhimento, para a garantia das seguranças e para a oferta dos serviços socioassistenciais. O primeiro equipamento que nós trabalhamos na LOAS, na aula passada, era o CRAS. O segundo é o CRAS. Joia? A LOAS vai instituir o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. PAIF. Professor, mudou de nome. Tá assim na lei. Ok? Tá assim na lei. Calma. Relaxa. Guarda. Guarda esse rancor todo. Transforma isso em vontade de aprender. Porque se cair dessa forma na prova, você vai acertar. O PAIF, então, integra a proteção social básica. Opa, se é básico, é oferecido pelo CRAS. Perfeito? O PAIF somente pode ser oferecido pelo CRAS. PAIF. O CRAS vai oferecer o PAEF. Tá certo? Nós vamos trabalhar com o PAEF daqui a pouquinho. Faltou o I aqui. Fiquei com fome e acabei comendo o I. Temos o PAEF. Beleza? A dica que eu dou, que você já sabe, é o seguinte. Falou em média complexidade. Média complexidade. CRAS. Olha a letra E aqui. Falou em PAEF também. Nos outros casos, nós não temos a letra F. Fica tranquilo. Atenção básica, CRAS e PAIF. Joia? Média complexidade. CRAS. E PAEF. Porque é muita sigla. É fácil de confundir. E eu não quero que você faça isso. Você está me representando na hora da prova, você tem que ter aprovação. integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada nos CRAS, por meio do trabalho social, com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convenção familiar e comunitária. PAEF. Agora. CRAS. PAEF. CRAS. A LOAS vai instituir o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com os órgãos do sistema de garantia de direitos. Perfeito? Tranquilo? Vimos duas ações agora há pouco. Vamos falar do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A LOAS vai instituir o PET, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do SUAS, compreende transferência de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. O PET é nacional, articulado pelos entes federados e tem a participação da sociedade civil. Qual é o objetivo do PET? Erradicação do Trabalho Infantil. Vai atender quem? É o que nós vamos ver a partir de agora. Qual o objetivo do PET? Contribuir para retirar de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho ressalvada a condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, aqui está escrito que essa condição de aprendiz é de 14 até 16 anos. Perfeito? Eu vou entender dessa forma. Por quê? Porque está escrito dessa forma aqui. Não tem problema. Abaixo dessa idade, eu vou colocar no PET. Está certo? Estou com 16 anos, mas estou... Aliás, estou com 15 anos. É idade inferior. Não é com 16 anos, não. Aqui, para LOAS, se eu já tiver 16 anos, eu não posso mais frequentar o PET. Acompanhe aqui o raciocínio. Olha só, eu tenho 15 anos de idade. Estou trabalhando no sinal ali. Meu pai disse que eu sou menor aprendiz. Não, isso é exploração. Isso é trabalho infantil. Eu vou ser encaminhado para o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ah, mas é adolescente. Não, não tem problema. Eu sei. É abaixo de 16? Idade inferior a 16? Não estou na condição de menor aprendiz? Sou encaminhado ao PET. Perfeito? Houve a violação de direito. Houve a violação ali do direito ao desenvolvimento saudável da criança ou do adolescente? Cres. Cres. Perfeito? Seguindo aqui, falando ainda do PET, essas crianças devem ser identificadas e ter seus dados inseridos no CADÚNICO, que é o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com a devida identificação das situações de trabalho infantil. Falamos do PET, bem rapidamente, a Lua não aprofunda tanto nesse assunto. Temos agora os projetos de enfrentamento à pobreza. Falamos um pouco disso na aula passada. O que são esses projetos de enfrentamento à pobreza? São projetos que compreendem a instituição de investimento econômico e social nos grupos populares, buscando subsidiar financeiro e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios de capacidade produtiva e de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência e elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e a sua organização social. Perfeito? Estou investindo em uma cooperativa, então? É um projeto de enfrentamento à pobreza. Estou subsidiando e orientando para que aquela comunidade tenha algum tipo de renda básico. Você pode imaginar uma cooperativa de artesãos, por exemplo? Uma renda básica para a própria subsistência. É um projeto de enfrentamento à pobreza. A LOAS tenta falar um pouco, ela fala, mas não é aquela coisa perfeita ainda sobre o financiamento da assistência social, mas bora lá, né? Então, pediu, a gente chama de coração. Como é que ocorre o financiamento da assistência social de acordo com a LOAS? Como que acontece o financiamento? Através dos fundos dos três entes da federação. União de Estados, Distrito Federal e Municípios. Professor, mas você falou quatro. Pois é, mas na lei tem três. São quatro, eu sei. Temos o Fundo Nacional da Assistência Social, que vai transferir os seus recursos para o fundo estadual, o fundo do Distrito Federal e fundo municipal. Perfeito? Além disso, o município também vai receber recursos do fundo estadual. Professor, o fundo municipal vai receber dinheiro diretamente do fundo nacional? Sim. Vamos desenhar isso para que não haja nenhum tipo de confusão. Temos o fundo nacional da assistência social, fundo estadual da assistência social e fundo municipal da assistência social. Aqui eu tenho o fundo distrital da assistência social. Vou chamar dessa forma. Perfeito? O fundo nacional transfere dinheiro diretamente para todos os entes da federação. Ponto. E o fundo estadual transfere também para o fundo municipal. Perfeito? O financiamento dos benefícios, serviços, programas e projetos. Opa! Quatro palavrinhas que identificam a rede chamada de SUAS, estabelecidos nessa lei, facear com recursos da União, Estados, DF e municípios das demais contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição, além daqueles que compõem o Fundo Nacional da Assistência Social. Ok? Por que temos um fundo para isso? Antigamente nós tínhamos várias contas e aí ficava difícil gerenciar. Tendo um fundo só, vou chamar de fundo X aqui, é mais fácil fazer o controle financeiro das operações. Em tese, quem vai gerir o fundo? Olha só. O órgão da administração pública é responsável pela coordenação da política da assistência social. É o órgão executivo. Quem vai coordenar a política da assistência social? É o órgão executivo. Ele vai gerir o fundo. Agora, quem controla o fundo? Quem gere? É aquela pessoa que gasta, que executa. Então, é o responsável pela coordenação da política da assistência social. Nós falamos sobre isso. E quem controla o fundo? É o lado feminino da relação. É o conselho. São os respectivos conselhos da assistência social. Quase terminando aqui. Para que o Estado ou o município receba o repasso financeiro em seus fundos. Olha que papo chato, papo feio isso. Na verdade, o que é preciso ter? Nós precisamos ter quatro pontos. Na lei temos três, mas logo em seguida eles falam de um quarto ponto. Os três incisos são os seguintes. Olha, o município e o Estado devem apresentar conselho de assistência social, até porque fiscaliza, na verdade, de composição paritária entre governo e sociedade civil, deve apresentar o fundo de assistência social, afinal de contas, vai receber o dinheiro onde? Na conta do prefeito não dá, ou pelo menos não deve. E deve ter um plano de assistência social. Lembrando que esse plano é aprovado pelo Conselho de Assistência Social do respectivo ente da federação. Além disso, o Estado e o município devem apresentar uma contrapartida, porque a União não vai financiar isoladamente as políticas de assistência social do Estado ou do município. O município, por exemplo, para instituir um CREAS ou um CRAES, vai receber dinheiro da União para as propostas iniciais, aliás, o projeto arquitetônico, por exemplo, inicial, para a instituição, para o aluguel, a lei da coisa, e folha de pagamento, quem é que banca? O município vai bancar. Não tem essa coisa, não, de tirar só o dinheiro da União. Perfeito? Galera, terminamos a LOAS. É uma lei extensa? Não, não é uma lei extensa. É curta. Detalhei bastante aqui, o máximo possível, para que vocês tenham, claro, a oportunidade de mandar muito bem nas questões que estão nos seus PDFs. Beleza? Agora é com vocês. Eu espero que vocês tenham acompanhado. É uma lei sui generis, é, porque parece ser um recorte de várias informações. Ela não dá uma dimensão geral da coisa. Não dá. A partir do momento que você começa a mastigar essa lei várias vezes, você começa a entender e dominar esse assunto, que não é difícil. Vocês viram o quê? Uma estruturazinha geral da assistência social, o início, a base do SUS, do sistema único da assistência social, e uma série de definições. Benefício de prestação continuada, benefício eventual, PET, por exemplo, guarda essas informações, e eu sei que você é capaz de resumir isso em uma folha. É o meu desafio para você. Caso queira, mande para a gente, então, essa folha, esse PDF, até para a gente trocar uma ideia e trocar também alguns comentários. Tranquilo? Galera, um grande abraço. Muito obrigado por terem chegado aqui com força e fé nesse terceiro vídeo da Loas. Dá uma olhada no seu PDF, tem um monte de questão te esperando. Tchau, tchau.